Olá, meu nome é Guilherme Castanho e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o que é preciso considerar para desenvolver um projeto de captação e de aproveitamento de água de chuva. Captação de água de chuva é uma prática bastante antiga, não é nenhuma novidade, não estamos inventando a roda agora, é algo feito literalmente há milhares de anos. Neste vídeo vamos falar sobre uma série de experiências e tecnologias consolidadas e adaptadas ao nosso modo de vida, principalmente nas cidades. E por que este vídeo está pensado no contexto da cidade? Porque a qualidade da água de chuva está relacionada à qualidade do ar. Então, se você vive num centro urbano próximo a grandes vias de trânsito ou fábricas, você vai ter uma qualidade de ar pior e isso vai se refletir na qualidade da água de chuva que você vai captar, pois a chuva vem lavando a atmosfera e as superfícies onde parte dessa poluição se acumula e essa lavagem vem arrastando uma série de substâncias que podem ser conduzidas até as nossas cisternas.